O Maneiro acompanha, o Guadalhão atravessa Desse meu anel também, quero ver você também Toda a sua e a sua beleza Siga, sua lei, sua lei Siga, sua lei no do Biala Sava na sua montanheiro Na boca, a terra e o Guadalhas Viando, sua guarda, vinha Valeu, sua galera me ensina Que a dor é a vaca só Se passar é com a bebe O gatinho, uma mulher Ou a viola de maral Ouça o rei de mulher Pelo que me conta lá vai Pelo que me conta lá vai Que a dor é a vaca só Eu peguei no meu panheiro Que a dor é minha, minha, minha Quando eu me peguei no meu panheiro Pra sair de uma casinha O que me deixou com a mente É porque da minha mente Está na vez Numa liga de comida Numa liga de comida Numa liga de comida Amém. Amém.